As coisas mais fortes que eu vivi, sobrenaturais, poderosas em Deus, impactantes, assim que me marcaram, foram situações que foram impossíveis. Quando as coisas estavam difíceis, quando não tinha uma saída lógica, sabe o que mais me motiva, a impossibilidade, ela me motiva, sim, a impossibilidade, ela me leva, ela me impulsiona, eu falo isso para vocês, quando eu vejo uma coisa difícil, uma situação difícil, para mim aquilo não é barreira, por quê? Porque barreira para mim são as coisas possíveis, porque elas, para mim elas exigem o que, vão exigir o que? Mais esforço, e isso me motiva também. Mas a impossibilidade para mim nunca foi bloqueio, porque quando eu vejo o impossível, eu lembro o Deus que eu sigo, e o Deus que eu sigo é o Deus do impossível, o Deus que você serve é o Deus do impossível, e se repetem tantas vezes para a gente não ter dúvida na palavra de Deus, para Deus nada é impossível. Quantas e quantas vezes nós escutamos isso, e eu já experimentei na minha vida várias vezes, isto? Para Deus nada é impossível. Então, por que que isso é importante? Acolha a palavra que eu vou te dizer. Isso aqui é importante por quê? Porque o impossível é saber que eu dependo de Deus. Por isso que São Paulo fala, quando sou fraco, então é que sou forte. Escuta essa palavra que vai transformar a sua vida. Escuta isso. Ela vai transformar a sua vida. Entenda bem o que eu vou te dizer. São Paulo fala, pois quando sou fraco, então sou forte, muitas pessoas não entendem, mas ele explica. Porque é a força de Deus, não a força de Paulo, que se realiza plenamente. É a força de Deus que se realiza plenamente em nossas vidas. E não a força de Paulo. Existe uma diferença? A força de Deus se realiza plenamente na sua vida, exatamente quando você se sente fraco e dependente de Deus. É por isso que ele diz que quando sou fraco, então é que sou forte. Não é por força humana. E sabe que muitas vezes, e eu te digo, é aí onde eu me sinto mais à vontade. Por quê? Porque eu sei que quando as coisas não dependem da força humana, eu dependo da força de Deus. E essa nunca falha. Entenda bem. Você um dia pode depender de mim. E eu posso falhar. Eu posso falhar. Posso. Então se você depende de mim, pode ser que naquele momento eu não possa responder. E faz parte. E tudo bem, por isso é natural. É assim que as coisas são. As pessoas vão falhar com você. Pessoas queridas e amadas vão falhar com você. Pessoas que você conta vão falhar com você. Entenda, isso é normal. As pessoas são falhas. Mas Deus não falha. Escreva isso. Deus não falha. Entenda isso. Deus não falha. Então o impossível para muita gente é bloqueio. Mas o impossível para o cristão, para o combatente, não é bloqueio. Quando nós chegamos diante de uma situação impossível, isso deve fazer o que? Isso deve nos impulsionar. Nos jogar para o alto. Nos entusiasmar. Nos animar. Por isso que eu disse para vocês. Para mim, quando a missão é impossível, quais são as missões que eu topo? Normalmente, eu topo missões que são difíceis, ousadas, complicadas. Sempre que a gente foi abrir casa de missão, sempre Deus me colocou. Tem que ser algo que seja uma dificuldade, uma batalha, uma ação de evangelização. Eu sempre gosto da situação difícil e não da fácil. Por quê? Porque na difícil eu vou depender de Deus. E Deus nunca falha. Porque nas fáceis eu dependo das pessoas. E as pessoas falham. E é simples. Talvez hoje você esteja diante de uma situação que é impossível. E você vai dizer para si mesmo. Isso não é bloqueio na minha vida. Isso não é barreira na minha vida. Pelo contrário, isso é oportunidade de tocar o sobrenatural de Deus. Ei, o teu impossível não é bloqueio. O teu impossível não é barreira. É oportunidade de tocar o Senhor. De receber a força de Deus. De poder dizer como São Paulo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eita, Deus poderoso. Que palavra, meu irmão, minha irmã. E eu só te digo, porque você muitas vezes, eu também, muitas vezes nós temos medo da situação impossível. Nós temos medo daquilo que a gente, sabe por quê? Porque a gente gosta de confiar na gente. Vocês perceberam que toda vida, não é isso? Toda vida que a gente, a gente prefere enfrentar um problema. E a gente prefere mesmo, né? A gente prefere enfrentar um problema que a gente saiba como resolver. Por quê? Porque depende de nós. E aí, a gente se acha muito capaz. E quando depende da gente, a gente acha que é mais fácil resolver. Não é assim mesmo. Não é? Gente, o pior é isso. O problema é que nós queremos depender de nós. Escuta isso. Nós queremos depender de nós. Nós queremos confiar sempre nas nossas próprias forças. Nós queremos achar. Nós não somos. E eu te digo. Eu nunca digo. Ei, Geraldinho, você é o cara. Não, eu digo. Deus. Eu digo assim, ó. Esse é o cara. Eu nunca digo que eu sou o cara. Eu digo que ele é. É ele que é. Por quê? Porque sem ele, eu não sou nada. Lembra como é que o padre Alessandro Campos canta? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Ei, meu irmão. É verdade. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Mas com Jesus, o que é que eu sou? Tudo, 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 tudo. Amado, com Jesus eu posso tudo. Com Deus nós podemos voar alto. Com Deus nós podemos superar obstáculos. enfrentar barreiras, resolver problemas financeiros, espirituais, afetivos, emocionais, físicos, todas as áreas da nossa vida. Com Deus nós podemos ver situações que não tinham mais saída, se transformar em grandes bênçãos. Nós vemos. Deus tem a capacidade. Escuta o que eu vou te falar agora. Olhando o seu olho. Só Deus tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Eita, Deus poderoso. Transformar a desgraça em graça. E é isso que ele faz. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a desgraça em graça. Só Deus pode fazer essa transformação. Só Deus pode fazer essa mudança de cenário. São coisas que só Deus pode. Porque aquilo que eu não posso, Deus pode. E pode mesmo. Por isso que o impossível não é mais bloqueio pra ti. O impossível é a grande possibilidade de vitória. Trabalhar com o impossível não pode nos bloquear, nos desanimar, fazer fraquejar, titubear. Mas trabalhar com o impossível, isso deve inflamar o nosso coração com uma única certeza. A certeza da vitória. É assim que o combatente luta? Ei, é assim que o verdadeiro combatente luta? Quando nós nos deparamos diante de uma situação impossível, o que é que a maioria das pessoas sentem? Tristeza, angústia e dizem, acabou. E elas param de lutar e param de tentar. Elas param de insistir exatamente porque elas chegam diante do impossível e entendem que o impossível é uma barreira, é um muro, uma muralha que diz assim, fim da linha. E eu quero te dizer que o impossível não é o fim da linha. Mas quando nós estamos em Deus, lembre-se disso, quando nós estamos em Deus, o impossível não é o fim da linha, mas é o começo do milagre. Milagre, o impossível, se você puder até escreva, não é o fim da linha, mas é o começo do milagre. E aí é onde você precisa entender, quem está sob o mover de Deus, quem está sob o mover de Deus, ele tem prazer em ser uma pessoa que experimenta milagres, e que coleciona milagres, e que vive de milagres, sabe por quê? Porque o mundo não quer saber, o mundo não quer saber de milagres. Não, não. Porque incomoda o mundo. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Incomoda o mundo. O mundo não quer saber de milagres. O mundo quer saber de quê? De que esteja sob o domínio dele, que esteja nas mãos dele. As pessoas querem que tudo esteja, e eu quero estar sob o comando de todas as coisas. Eu quero estar dirigindo todas as coisas. Eu quero ser eu, eu, eu. O mundo vive um egoísmo muito grande, né? O mundo quer dizer assim, ó, eu não preciso de Deus. O mundo diz, eu não preciso de Deus. Ei, o mundo quer dizer, nós não precisamos de Deus. Mas nós somos aqueles que dizemos, ei, mundo, nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Eu queria, se você sente que é preciso, eu falo pra vocês por mim. Eu sou necessitado de Deus. Eu não quero viver sem Deus. Eu não quero estar longe dEle. Eu não quero trabalhar longe dEle. Eu não quero estar de férias longe dEle. Eu não quero ter um lazer longe dEle. Eu não quero conquistar uma coisa longe dEle. Eu não quero vencer sem Deus. Eu não quero, não, não, eu não quero. Eu quero vencer com Deus. Eu quero trabalhar com Deus. Eu quero ter férias com Deus. Eu quero ter uma família construída e alicerçada em Deus. Eu quero estar com Deus, porque eu preciso. Eu necessito de Deus. E isso é forte. O mundo está dizendo para a gente. Ei, fulana, você não precisa, não. Você vai dizer, eu preciso, sim. Eu digo, pelo menos. E se você quiser, você pode dizer também. Eu preciso. Quero precisar. Eu estou em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Tinha uma música antiga que ele dizia. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti, meu irmão, minha irmã. Essa dependência de Deus faz nós experimentarmos e colecionarmos milagres. Prova sobre prova, vitória por vitória. É, amado. Essa dependência de Deus faz a gente tocar o sobrenatural. E eu vou te dizer, as maiores coisas que eu já vivi. As maiores vitórias que eu já tive. Os maiores crescimentos que eu já tive. Os maiores avanços que eu já tive na minha vida. Foi quando eu me senti encurralado diante de situações que não tinham saída. Onde muitos, ou eu muitas vezes, podia ter olhado e dito assim, é o fim. Mas não era o fim. Para Deus era só o começo. Falo isso por experiência de vida. Quantas vezes, nos momentos que eu mais cresci, que eu mais avancei, que eu mais prosperei, que eu mais ultrapassei barreiras. Que eu mais voei alto foi quando as situações estavam fechadas. Quando as portas estavam fechadas. Quando parecia que era o fim. Eu te digo hoje. Pode parecer mil vezes que é o fim. Se você depende de Deus, você vai ver experimentar o sobrenatural. Você vai ver o que é milagre. Você vai ver o que é impossível. Você vai ver o que é mudança de cenário. Você vai ver o que é transformação. Vai ver o que é faço nova todas as coisas. Vai ver o que é, ei, escute bem. Humilhados, serem exaltados. Você vai ver agora o que é inversão de posição. Você vai ver o que é estar lá embaixo, no fundo do poço. Depois ir lá para o topo. É assim que Deus faz. É assim que acontece em nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, esteja nas mãos de Deus. Só não. Não quero resolver só. Não quero vencer só. Eu não quero sem Deus. Eu quero com Deus. O mundo está dizendo, ei, fulana. Você não precisa, não. E eu preciso, sim. Eu necessito de Deus. Eu sou necessitado de Deus. E aí você vai ver. A palavra se cumprir. Onde os humilhados serão exaltados. Onde os perseguidos serão dignificados. Se prepare. Se prepare que você vai ver a transformação de Deus. Se você não se afastar do Senhor. Se você continuar nessa dependência. Nessa presença. E eu falo isso aqui. Isso aqui é muito forte. Se você continuar nessa dependência. Se você continuar. Você vai ver o que é uma inversão das coisas. Todas as promessas que Deus diz sobre a sua vida. Irão se cumprir uma a uma. Não existe nada que negar se cumprir. Nada. Talvez você não veja agora. Mas você vai ver. Eu vou te dizer. Como Jesus dizia. Quem tem ouvidos ouça. Quem viver verá. A transformação. A mudança de cenário. Quem viver verá. O humilhado ser exaltado. O perseguido ser dignificado. Você vai ver. Pode ter certeza. É só esperar. Quem espera em Deus. Deus nunca falhou. Deus nunca falhará. É só confiar e esperar em Deus.